Minha mãe, eu canto a noite, porque o dia me castiga. É o silêncio da noite, que eu encontro a voz amiga. Minha mãe, eu canto a noite, porque o dia me castiga. Minha mãe, eu grito a noite, neste amor em que me afundou. Minha mãe, eu grito a noite, neste amor em que me afundou. Minha mãe, eu grito a noite, neste amor em que me afundou. Minha mãe, eu grito a noite, neste amor em que me afundou. O que fez o teu amor, minha mãe, o que fizeste? O que fez o teu amor, naquela hora tardia, em que me pariste em dor? Minha mãe, o que fizeste? O que fez o teu amor, por isso eu sou este canto. Minha mãe, o que fez o teu amor, por isso eu sou este canto. Minha mãe, o que fez o teu amor, por isso eu sou este canto. Minha mãe, o que fez o teu amor, Sem destino, mas com fado Que visto a noite em meu corpo Sem destino, mas com fado